No Vale do Aço, no perímetro urbano da BR-381, o acesso entre as cidades de Timóteo e Coronel Fabriciano está liberado após um acidente na manhã de hoje. É que um caminhão que transportava areia tombou depois de atingir um poste. O acidente foi na Avenida Belo Horizonte, antigo trecho urbano da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária controlou o tráfego sentido a Coronel Fabriciano. Já em direção a Timóteo, o poste havia bloqueado a maior parte da pista.